Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, tá tudo ótimo, o professor Emanuele está ótima, graças a Deus. Eu espero que com vocês e com a família de vocês esteja tudo bem também, apesar dessa pandemia, né? Bom, vamos preencher o nosso calendário de hoje, então, hoje um mês novo, olha só, hoje dia 1º de abril, mês de abril, de abril, de que ano? De 2021, que dia da semana? Quinta-feira. Quinta-feira. Já vou mostrar pra vocês aqui, ó. 1º de abril de 2021, quinta-feira. E hoje nós vamos continuar falando sobre os símbolos da Semana Santa, né? Na verdade, sobre o significado de cada dia da Semana Santa, né? Hoje, como é quinta-feira, nós vamos falar sobre o significado da quinta-feira santa. A quinta-feira santa, né, é marcada pelo Lava-Pés. Bom, o Lava-Pés, né, é um ritual litúrgico realizado durante a celebração da quinta-feira santa, quando recorde a última ceia do Senhor. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, né, ele lavou os pés de todos os discípulos, quer demonstrar seu amor por cada um e mostrar a todos que a humildade e o serviço são o centro de sua mensagem. Portanto, essa celebração é a maior explicação para o grande gesto de Jesus, que é a Eucaristia. O rito do Lava-Pés não é uma encenação dentro da missa, mas um gesto litúrgico que repete o mesmo gesto de Jesus Cristo. O bispo ou o padre que lava os pés de algumas pessoas da comunidade está imitando Jesus no gesto, não como uma peça de teatro, mas como compromisso de estar a serviço da comunidade, estar servindo a comunidade, para que todos tenham a salvação como Jesus fez. Que lindo, né, gente? Um gesto de humildade maravilhoso. Mesmo a pessoa não sendo cristã, esse gesto fica como um exemplo aí para todas as pessoas do mundo. Então, tem a instituição da Eucaristia, né? Como a Santa Missa na Ceia do Senhor, celebrada na tarde ou na noite de quinta-feira santa, a igreja dá início ao chamado Tríduo Pascal e faz memória da última ceia, quando Jesus, na noite em que foi traído, ofereceu ao Pai o seu corpo e sangue sobre espécies de pão e vinho e os entregou aos apóstolos para que tomassem, mandando-os também oferecer aos seus sucessores. E assim, eu dava o significado de ação de graças e designa a presença real e substancial de Jesus Cristo. Bom, como remete à Eucaristia, então hoje nós vamos fazer uma atividade diferente, tá? Nós vamos fazer uma atividade de simbologia. Hoje nós vamos pegar o símbolo, um dos símbolos da igreja, na verdade é um dos símbolos da fé, né? Que é a pomba. A pomba, ela representa tanto o Espírito Santo quanto o batismo, né? E também serve como uma simbologia da igreja católica também. Então nós vamos usar essa pomba e nós vamos fazer um desenho dela e nós vamos fazer um preenchimento com uma textura, uma textura de barbante, tá? Eu já fiz ela aqui e vou mostrar pra vocês. Aí a gente vai fazer juntos no vídeo, tá bom? Olha como é que ela fica. Essa pomba aqui, segurando um ramo, tá? Essa daqui é o símbolo do Espírito Santo. Então é essa daqui que nós vamos utilizar para fazer o preenchimento. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, a textura dela. A professora pegou o barbante, esse barbante aqui, picotei ele, passei cola na pomba e fui colando, tá? Vamos fazer juntos, então? A professora vai colocar aqui no vídeo o passo a passo. Nós vamos utilizar a folha, o desenho, a cola e a tesoura, tá bom? Mais nada. Bora lá pra atividade. Tchau. 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 Tchau.